Bom dia, bom dia! É, estamos retornando aqui com o Walk Machine. Já fiz uns testes com ele pela cidade, já rodei mais de 15 quilômetros aí, uns dois dias atrás. E hoje, finalmente, a carenagem vai ganhar a cor laranja ali que eu estava demorando para fazer. Por quê? Porque ela estava quebrada. Então, ontem eu fiz os reparos aqui. Estava faltando pedaço para trincado, faltando pedaço. Aqui estava quebrado, amarrado com fita Hellermann. Consegui preencher, dar um acabamentozinho. Os furos, aqui, os furos das Hellermanns. Aqui também estava faltando pedaço, está meio grotesco. Vai ficar escondido atrás dos parafusos de fixação. Então, ficou bem firme, fiz costura com solda. Fiz a costura com solda, depois eu preenchi com material. Fiquei lixando. E por dentro, fiz um reforço com fibra até... Essa parte aqui, até depois da dobra aqui, em ambos os lados. Fibra de vidro, resina e fibra de vidro. Essa é a manta. Manta de fibra de vidro. E a resina, de adesivo para laminação. Aí você mistura a resina com o catalisador. 100 gramas, 100 gramas, com 31 gotas disso daqui. Fica um líquido assim, ele vai endurecendo. Já está duro. Duro. Então, aí, agora bora passar o fundo. Não, não vou passar massa não nesses negocinhos aqui. Estão bem sutil, fica meio que escondido. Aqui em cima ainda vai o tanque, né? O tanquinho que está ali no chão. Aproveitar para lavar ele, porque acabou entupindo o carburador duas vezes. Eu tive que tirar o carburador para limpar o gicle. Porque está com sujeira, então eu já dei uma sacoalhada nele. Tinha as terras que tinha lá dentro também, não sei quantos anos atrás. Mas está aí, ó. Aqui também estava quebrado. Isso aqui, na realidade, ele vem mais ou menos até aqui, acredito. Aí ele estava quebrado aqui. Estava quebrado aqui. Da primeira vez eu tinha só cortado ele reto, porque estava quebrado todo irregular. Aí ontem eu dei uma acertada, fiz ele arredondadinho aí, ó. Não vou preencher até aqui, vai dar muito trabalho. E está bom assim. Qualquer coisa eu coloco uma lanterninha aqui também depois, né? Então bora lá passar um fundo, secar. E jogar a cor nele aí. Que tem entrega para fazer no correio hoje. Então vamos ver se até a tarde ficar pronto. Aí eu já vou no correio com ele. Falou para vocês? E aí Tchau. Tchau.